Fala galera, beleza? Aqui é o Big e você já vem da Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Xiaomi Mi 6, o novo lançamento da Xiaomi que já está disponível para pré-venda, então bora para o vídeo. O Mi 6 é fabricado pela Xiaomi e possui a MIUI 8, que é baseada no Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 15 de junho de 2017, link da pré-venda na descrição. Ele possui uma tela de 5.15 polegadas de resolução 1080 com a tecnologia IPS e até o momento a Xiaomi não confirmou nenhuma proteção, mas não seria a primeira vez que eles iam lançar um Mi sem proteção, já fizeram isso no passado, e um DPI de 428. Ele vem equipado com o mais novo Snapdragon, o 835, fabricado pela Qualcomm com 8 núcleos, sendo 4 de 2.45 para tarefas pesadas e 4 de 1.9 para tarefas mais leves e deixar o celular em stand-by. Ele conta com a GPU Adano 540. Ele possui duas caminhadas traseiras fabricadas pela Xiaomi, sendo dois sensores de 12 megapixels e a frontal de 8 megapixels também fabricada pela Xiaomi, lembrando que as caminhadas traseiras conseguem gravar a 4K a 30fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR4 e uma memória interna de 64GB, e não possui expansão SD, e lembrando que ele tem a versão de cerâmica que tem uma memória interna de 128GB. Como esse celular não possui expansão SD, ele tem uma baia para dois chips, não sendo aquela baia híbrida, é apenas para dois chips essa. Possui o Bluetooth 5.0, Wi-Fi, o GPS, o GLONS e o Beidou, que é um GPS chinês, que alguns aparelhos estão vindo agora, né? E eu achei interessante também destacar a opção de NFC, que é a Near Field Communication, que é tipo um Bluetooth, só que com mais segurança. É uma coisa bem legal, você quiser dar uma olhada, ela consegue substituir até cartão de crédito, é bastante legal. Ele possui 4G e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico na parte da frente, que faz a função do botão Home, o de proximidade, giroscópio, aeronômetro, bússola, sensor de luz, e nesse caso ele vem com sensão muito diferenciada o barômetro, que é para você verificar a pressão atmosférica. É meio, né? Mas é legal da Xiaomi ter incluído nele. Ele possui uma bateria de 3.350 mAh, só aplicado pela própria Xiaomi, com um tempo de uso aproximado de 36 horas, chamado em 3G. Possui Quick Charge 3.0 e a bateria não é removível. Design. Ele possui botões físicos, corpo metal ou cerâmica na versão de 128GB, os alto-falantes na parte de baixo e superior, lembrando que os alto-falantes dele são estéreos, e um peso de 168g na versão de metal ou na versão de cerâmica, que é um pouquinho mais pesado. E chegamos à parte mais importante do vídeo, que é o valor, os prós e os contras. Bem, vamos começar com o valor de R$ 1.900, até o momento só a Gearbest está fazendo a pré-venda dele. Se for aparecendo mais algumas lojas, eu vou deixando aí nos comentários no topo, né, fixado. Mas no momento só tem a Gearbest, o link tá aí na descrição pra você dar uma olhada. Quais são os prós? Primeiramente, mais óbvio, o Snapdragon 835, que é um processador top de linha. É o melhor, não tem como. Nessa faixa de preço que ele saiu, é o melhor processador para top de linha. 6GB de RAM, que também tá numa RAM bastante generosa por parte da Xiaomi. Os 64GB de armazenamento, que estão bastante generosos também, já que esse celular não tem a opção de expansão por cartão SD. O NFC, que pra algumas pessoas pode ser um diferencial, né, porque eu substituí ali algumas coisas que usam NFC, como cartão de crédito, por exemplo, com o Android Pay. O Android 7.1 de fábrica, já você não precisa atualizar, já vem com o Android 7.1, é só logar na sua conta do Google e usar de boas. E quais seriam os contras? Bem, primeiramente, ele não tem entrada P2. Isso é um fato que você tem que ficar atento, ok? Vai lá e vai que você tem aquele seu fone de ouvido muito bom, P2. Você vai ter que comprar um adaptador do Type-C para o P2. Mas aí já vem, né, uma, digamos assim, uma escapatória, porque aí possui entrada Type-C. Existem bastante fones bons, muito bons, e baratos com entrada Type-C. Na GearBest mesmo, tem alguns Type-C por 60, 70 reais. Eu posso até fazer um vídeo depois. Sem suporte a SD, que também pode ser um ponto negativo, caso você goste de usar o SD para fazer transferências mais rápidas, né, você vai lá, tira o SD do celular e põe no PC, ele não tira a sua opção, mas está num tamanho já legal de armazenamento, então não seria um terror, assim, não ter um SD. E a proteção na tela que até agora a Xiaomi não confirmou nada, e um celular de 1.900 reais não ter proteção na tela é um pouquinho embaçado, é um pouquinho perigoso, mas, com certeza, a Xiaomi vai confirmar até o lançamento, até o momento ela não confirmou, e mesma coisa, se ela confirmar, vai estar aí fixado no primeiro comentário. Lembrando que o link está aí na descrição para você dar uma olhada na pré-venda. E foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Xiaomi M6, e deixe suas opiniões nos comentários. O que você achou do aparelho? Você compare ele? Responde aí no card ou nos comentários. Lembrando que o link está na descrição, e se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, e se não for inscrito no canal, se inscreve. Valeu, falou, e até a próxima.